Oi, meu nome é Tássio e um tempinho atrás eu postei aqui no canal um vídeo que eu ensinei a fazer um bucket hat sem costura, usando uma calça jeans e esse vídeo fez muito sucesso, teve mais de 100 mil visualizações muito obrigado, olha gente, muito obrigado mesmo e nos comentários desse vídeo muitas pessoas deixaram sugestões do que eu poderia trazer para o canal e algumas dessas sugestões foram que eu ensinasse a fazer algum tipo de bolsa então a equipe científica aqui do canal fez uma pesquisa aprofundada para saber o que os jovens estão usando ultimamente porque gente, pode não parecer, mas eu não sou tão jovem assim e a partir dessa pesquisa a gente descobriu que a porchete, aquela famosa lá dos anos 80, 90 que voltou, tem um pouco tempo atrás que voltou para a moda, continua em alta só que essa que eu vou ensinar para vocês, ela é usada de um jeito um pouco diferente, junta o corpo e eu vou ensinar vocês a fazê-la sem costura e usando uma calça jeans velha e os materiais que você vai precisar são dois ajustes uma fivela ou fecho aproximadamente um metro e meio de alça de nylon 50 centímetros de zíper e também um puxador de zíper cola para tecido meio metro de entretela e uma calça jeans velha somando todos os materiais, a porchete ficou por R$ 23,00 isso porque eu paguei R$ 14,00 só na cola de tecido então se você encontrar uma mais barata ou se você já tiver em casa sua porchete vai ficar ainda mais barata antes de começar, já curte esse vídeo compartilhe com seus amigos e também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e se você está reparando aqui que esse cenário está um pouco desfalcado se você já conhece o cenário está meio desfalcado porque eu estou de mudança se você não está acompanhando já teve vídeo lá no canal mostrando tudo fazendo tour, fazendo faxina pintando tudo, encapando tudo se você não está acompanhando vai lá ver que está muito legal mas assiste esse daqui primeiro o primeiro passo vai ser cortar a calça eu vou usar essa calça aqui que é uma calça bem velhinha que nem cabe mais em ninguém nessa casa e você pode adaptar para o tamanho de calça eu vou usar uma perna só mas dá para fazer tudo com uma perna só dá para sobrar para fazer até mais uma mas você adapta com a peça que você tem aí na sua casa com a calça já cortada a gente vai começar a desenhar e cortar as partes da pochete eu vou começar pela parte maior que é a parte de trás da pochete e para isso eu vou usar a parte que tem mais tecido disponível na calça a gente vai desenhar um retângulo na calça medindo 29,5 por 15 centímetros a gente vai desenhar, cortar e dobrar ao meio a partir daqui da dobra eu vou fazer uma curva unindo essas duas pontas vou fazer a mão livre mesmo vai sentindo a curva, vai aos pouquinhos vai fazendo de levinho para não ficar tudo manchado e depois se a curva estiver do jeito que você quer é só apertar mais o lápis para ficar bem marcado para não confundir na hora de cortar falando em cortar, vamos cortar se ficar um biquinho igual ficou aqui dobra de volta e corta esse biquinho aqui como se fosse uma linha reta pronto, agora ele ficou mais redondinho agora para a parte da frente a gente vai fazer um retângulo de 32 centímetros por 14 vai cortar e também dobrar ao meio a partir aqui da dobra você vai marcar 4 centímetros e mais uma vez a gente vai fazer uma curva a mão livre então vai fazendo aos pouquinhos ligando esse ponto aqui com esse ponto que a gente marcou aqui com 4 centímetros começa um pouquinho reto e vai fazendo a curva aos poucos bem de levinho até chegar aqui na quina pronto, esse desenho aqui já está pronto ainda não vou cortar vou fazer o próximo desenho agora a gente vai traçar uma diagonal unindo esses pontos aqui eu vou usar a régua primeiro eu vou só fazer a linha bem de levinho agora a partir desse ponto aqui eu vou marcar 12 centímetros e meio a gente vai fazer uma curva unindo esse ponto aqui até esse ponto aqui então esse pontinho aqui ele serve de referência para a gente não se perder mas como desde o começo a curva vai ser a mão livre então vem de levinho aqui agora é só cortar nessas marcações para a parte de cima você vai precisar de um retângulo de 28,5 x 7,5 agora é só dobrar ao meio e fazer uma curva à mão livre também juntando essa ponta com essa ponta aqui para fazer as laterais você vai precisar inicialmente de dois retângulos de 12 x 7 com o retângulo de 12 x 7 eu vou dobrar ele ao meio sempre deixando em todas as peças a parte de dentro para cima sempre desenhar em cima da parte de dentro e aqui no cantinho na parte aberta eu vou marcar 4,3 centímetros e vou traçar uma reta desse ponto até essa quina aqui agora é cortar aqui em cima dessa marcação que a gente fez abrir e cortar em cima da dobra e no final você vai ficar com 4 peças iguais a essa com todas as partes já cortadas a gente vai cortar a entretela é só você colocar as peças em cima marcar do mesmo tamanho e cortar mas é importante deixar uma margem de meio centímetro para dentro da entretela eu estou usando a entretela porque eu quero deixar a minha pochete um pouco mais estruturada mas se você já estiver usando um tecido mais grosso não precisa usar essas são todas as peças que você vai precisar somente nessas três aqui vai precisar colocar a entretela se você quiser e agora é só passar o ferro por cima para ativar a cola essa entretela que eu estou usando ela é auto colante é só passar o ferro que ela gruda no tecido para começar a gente vai começar pela parte de cima da pochete e ó eu estou deixando a parte que vai ficar para fora para cima a entretela está aqui de um lado eu deixo ela para baixo também estou aqui com o zíper prontinho e ele está também de cabeça agora o zíper está de cabeça para baixo aqui é a parte de cima dele eu deixo de cabeça para baixo e eu vou colar essa parte aqui ó em volta dessa parte curva aqui da peça e eu vou tentar deixar sempre mais ou menos aqui nesse caso dois dedos de um lado e dois dedos sobrando do outro eu vou começar passando a cola de tecido aqui só um pouquinho nessa parte aqui vou até uma certa altura espalho e pá agora eu vou vir com o zíper sempre medindo aqui para ver se vai ficar sobrando mesmo a quantidade que a gente quer para cada lado e posiciono o zíper aqui em cima bem rente a curva da peça que a gente recortou ele não vai colar instantaneamente então para isso acontecer mais rápido para a gente eu vou passar o ferro de passar foi até onde eu passei a cola não tem problema se ficar meio tortinho assim tenta deixar o máximo certinho mas eu não vou ficar me cobrando muito não porque se fosse com a máquina de costura ia ficar melhor né e agora é só você ir até o final passando a cola colocando o zíper direitinho e passando o ferro depois que você colar aqui você percebe que ele fica meio esquisitinho mas porque é só você pegar essa parte aqui de trás e dobrar para o zíper ficar certinho aqui em volta então a gente vai fazer vai dobrando isso daqui ó em volta de tudo depois que começar a dobrar você passa o ferro para ele ficar dobrado certinho se precisar passa mais um pouquinho de cola aqui por baixo para segurar gente eu comecei a fazer aqui mas eu já me confundi né então assim presta bem atenção para não errar essa parte aqui que é a parte da frente fica assim e essa parte aqui que foi a que a gente acabou de fazer fica assim com o zíper fechadinho eu vou posicionar uma bem de frente para a outra aqui agora aqui ó eu vou passar a cola está vendo que tem uma marquinha que eu já tinha passado antes mas não estava certa do jeito que eu estava fazendo agora eu vou pegar aqui ó essa parte aqui e vou colar ó essa parte aqui do zíper não dá tanto para ver porque está meio escuro mas essa parte que está com o brilhinho está vendo que já está com cola eu vou colar aqui em cima vai ficar assim está vendo já vou passar o ferro para ela não sair do lugar no final vai ficar assim ó porque essa parte preta escura não dá para ver bem deixa eu voltar para cá se você quiser pode passar um pouquinho de cola nessa parte aqui de dentro dobrar e passar o ferro depois que você terminar quando você virar para o outro lado vai estar assim com essas pecinhas aqui a gente vai fazer o seguinte com elas viradas com a parte de dentro para cima você vai passar a cola aqui nessa diagonal e você vai fazer uma bainha vai dobrar aqui bem fininho mais ou menos meio centímetro e passa o ferro de passar assim que você passa o ferro ela já fica esses excessos assim você pode cortar aqui nessa pontinha você também vai passar a cola dobrar e passar o ferro você vai fazer a bainha em todos os lados menos esse daqui desse trapézio não sei se você sabe se é trapézio deixa aí nos comentários mas essa parte aqui não precisa porque ela vai ficar para dentro da pochete agora eu vou juntar e formar dois pares e eu vou juntar elas com cola mais uma vez agora eu vou passar a cola só aqui desse lado e aqui desse lado depois que passou a cola passa o ferro pronto temos duas pecinhas agora agora vamos continuar na montagem da pochete agora nessa parte aqui de trás a gente vai posicionar as pecinhas que a gente acabou de fazer bem aqui por cima da parte de fora parece estranho mas é assim mesmo a parte que a gente não fez bainha vai ficar de encontro com essa parte curva aqui dos dois lados passa a cola aqui e deixa um espaço de mais ou menos um dedo a partir dessa quina e pode colar ele aqui acompanhando mais ou menos a curva tem a parte que a gente acabou de fazer a gente encaixa essa daqui por cima e a gente vai começar a colar esses encontros aqui e agora eu vou encostar ele bem aqui tentando deixar bem encontrado o encontro dessas partes bem certinhas o mais certinho possível que você conseguir e já vou passar o ferro aqui agora aqui a parte de cima é a mesma coisa só passar a cola coloca bem certinho e vai colando depois de tudo colado agora é só colocar tirar do avesso né colocar tudo pra fora tira com cuidado porque como a gente acabou de colar mesmo tendo passando ferro algumas partes podem soltar se soltar é só passar o ferro depois de novo pra voltar pro lugar vai empurrando tudo com cuidado vai dando uma amassadinha pra bainha ficar certinha vai ajeitando essas partes que ficaram que ficaram aqui pra fora você coloca pra dentro depois a gente vai colar isso daqui mas por enquanto só pra eu ver como tá ficando mesmo eu acho que ficou bem certinho agora que a pochete já tá com a carinha dela pronta agora a gente vai colocar as alças pra começar eu cortei um pedaço de 14 centímetros da alça de nylon e eu tô aqui com essa fivela com esse fecho de mochila aí a gente vai pegar nessa parte aqui que é só uma alcinha tem essa parte aqui ó que tem dois passadores não sei se vocês conseguem ver bem mas a gente vai pegar nessa parte aqui vai passar por dentro e dobrar vai pegar aqui ó essa parte da bolsa aí lembra que a gente não colou aqui ó ela tá abertinha aqui inclusive até começou soltar aqui do lado também mas é só passar mais cola e passar o ferro que é o que a gente vai fazer agora aqui entre a alça eu vou fazer um sanduichinho aqui e botar cola pra ela ficar presa e aqui nessa partezinha da pochete eu vou passar mais cola pode passar bastante pra ficar bem seguro e agora eu vou pegar a pontinha da alça que eu juntei essas duas pontinhas e vou enfiar aqui dentro ajeita direitinho e fecha o sanduíche agora é só passar o ferro cuidado porque essa alça aqui que eu comprei ela é de nylon tem dela também de algodão mas cuidado pra passar o ferro em cima dela porque nylon é como se fosse um plástico né e pode derreter agora a gente vai fazer do outro lado e aqui eu tenho 1,20m de alça de nylon e também tenho esse ajustezinho que você compra tudo junto onde você for comprar essa parte é a única que a gente vai ter que costurar com linha porque a cola não gruda nessa alça porque ela é de nylon e a cola é pra tecidos naturais e também porque eu acho que vai ser mais seguro então vou pegar uma pontinha dessa daqui passar aqui de um lado passar do outro lado e não ir muito longe até aqui tá ótimo e aqui a gente vai fazer uns pontinhos bem simples com a agulha e com a linha aquele ponto básico só pra você ter uma segurança aqui que o negócio tá preso né porque a cola se ela funcionasse aqui seria ótimo mas eu testei e não deu certo agora vamos dar continuidade ao que a gente tava fazendo com a bolsa de cabeça pra baixo assim e essa partezinha aqui bem esticadinha a gente vai deixar o ajuste assim pra cima vai esticar bem a fita a gente vai passar primeiro aqui dentro depois vai voltar aqui por cima ó ficou assim ele entrou de um lado passou por baixo e saiu aqui na ponta agora eu vou pegar a ponta e vou passar por dentro do ajuste vou pegar essa pontinha aqui vou passar aqui por dentro do outro lado eu passo a pontinha de novo pronto a nossa alça aqui com o ajuste já tá quase pronta o que falta é a gente pegar a pontinha aqui essa famosa pontinha que eu tô falando toda hora e prender aqui dentro se você tiver inseguro com a cola e achar que talvez não vai ser o suficiente pode fazer um pontinho com a agulha também aqui uma coisa que tem que ter cuidado é que eu tô passando ferro e ele tá acumulando uma sujeirinha e tá sujando o tecido ó isso aqui não é uma coisa legal que eu vou tentar limpar depois e eu conto pra vocês se eu conseguir limpar e esse foi o resultado final e eu fiquei muito satisfeito com o resultado da pochete o acabamento ficou muito bom dentro das limitações da cola de tecido mas eu até que gostei porque não mostra linhas de costura fica uma coisa mais minimalista que era a minha intenção eu não queria que fosse uma coisa muito chamativa mas se você quiser pode colocar um forro pode colocar um pet para decorar pode até colocar mais um bolso se você quiser o básico os princípios você já tem e ela ficou com um tamanho bem bom também eu fiz um teste e coube muita coisa olha só coube o fone carregador óculos celular cartão caneta chaveiro dinheiro e o potinho decorante para fazer tie-dye aonde eu quiser porque a gente nunca sabe onde a gente vai precisar fazer um tie-dye na verdade e repetindo mais uma vez só para reforçar eu só gastei 23 reais para fazer essa pochete um ponto importante é que se você for usar um tecido claro assim como eu usei presta atenção porque a cola junto com o ferro quando o ferro passa ali por cima da cola dá uma manchadinha toma cuidado porque a minha foi com umas manchinhas e para finalizar eu montei um look completo com várias coisas que eu ensinei aqui no canal coloquei o bucket hat coloquei a camisa bordada o chaveirinho a pochete e eu desafio vocês a fazerem o mesmo e postar no instagram me marcar que eu vou compartilhar para todo mundo ver então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei vai lá no instagram que vai ter mais fotos dessa pochete me segue o arrobatasio vai lá segue que eu estou precisando de o sequidor vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau